Praça da Alegria Praça, praça sempre contra a reação É assim mesmo, Sónia, Jorge, bom dia É assim que os homens da luta Cumprimentam sempre a imprensa Numa qualquer entrevista, não é verdade? Sempre Não é Praça da Alegria, é Spiegel Vocês sabem que o Spiegel Online Quer entrevistar-vos, mas já decidiu fazê-lo Depois da semifinal E sabem porquê? Não me digas que apostaram dinheiro em nós É verdade, é que eles viram o vosso ensaio E acham que à partida estão na final Também têm essa convicção? Pois, olha, agrada-me muito, camarada Agrada-nos a nós, aos homens da luta Saber que o Spiegel Grande Spiegel, pá Está a confiar nos homens da luta em Portugal É mais do que o governo alemão faz No governo português, camaradas Portanto, homens da luta a marcar pontos A marcar pontos E vocês têm... Como é que correu o ensaio primeiro, hoje? Correu muito bem o ensaio, camaradas As luzes fantásticas As vozes brilhantes As luzes cristalinas Como são os homens da luta Sabem ter, pá A energia ali nos pinkers Pá, mas ainda não demos tudo Porque estamos a guardar aqui A arma secreta Para logo à noite É ou não é verdade? A segurança Não sei se já repararam Mas hoje está realmente muito apertada É muito difícil circular Sem estas nossas credenciais É verdade Estes cartões são preciosos São preciosos Isto porque a imprensa também já teve a possibilidade De assistir Receberam muitos aplausos Falâncio Recebemos alguns aplausos, pá Muito Do que eu consegui ver Eram muitos Brindos luzes Para o feto aos ouvidos do falâncio Exatamente Vai um palpite Cezaltina Qual vai ser o país que vai dar mais votos a Portugal? Ora bem Eu penso que haverá votos de toda a Europa Porque toda a Europa precisa de ouvir a nossa mensagem E todos Acho que todos estão a precisar de ouvir Esta mensagem dos homens da luta E portanto os nossos votos vão vir dos quatro cantos do mundo Muito bem Neto Todos vão votar Todos vão votar Soldado Já reuniste as tropas Aqui estão eles a apresentar As tropas todas Está tudo preparado? Tudo preparado Estás no comando das operações? Impecável E diz-me uma coisa De tanto levantar esses cartazes Já estás em forma? Eu já vim para cá em forma Mas agora é muito mais forma estou E a nossa intelectual Benedita Já convenceste os europeus a votarem em Portugal Graças à tua astúcia? Tudo o que é intelectual vai votar, camarada Tudo o que é intelectual vai estar a votar Universidades, faculdades Por essa Europa Apelo todos os dias a eles Todos os dias aos meus camaradas Sim, senhora Portugueses e portuguesas Não há mais nada a fazer Os homens da luta defenderam a nossa canção ao longo desta semana Conquistaram toda a imprensa internacional Conquistaram muita gente que vai votar Esperemos nós E agora é só esperar pelos votos Aí em casa, já sabem Estamos a contar consigo Falo com os amigos que estão fora Para votarem na canção portuguesa E vamos aguardar com grande expectativa Amaradas imigrantes Amaradas imigrantes E para trabalhar E o povo avança É na rua a gritar Atenção a todos os portugueses que vivem fora de Portugal Os homens da luta precisam da sua ajuda Se vive na Suíça Acompanhe o Festival Eurovisão da Canção Através do canal TSR2 Na Espanha TVE2 No Reino Unido BBC3 Vote Contamos consigo Tchau